Fala galera, meu nome é Matheus Dando, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo no meu canal Hoje a Thames está aqui em casa, a gente, sei lá, acho que vamos dar um pulo na piscina Vou mostrar tudo pra vocês, compartilhar nosso dia E é isso aí, bora! Se você não é inscrito, já se inscreva aqui no canal Se você já é inscrito, ative o sininho e vamos pro vídeo Valeu! Bora dar um piscina, tomara que não seja tão gelado Tomara que não tenha pedido um eixo de pessoas É verdade Sabadão, né? Calor Vamos ver Nossa, o bafo do inferno, bafo dos infernos, vamos ver Pelo barulho, eu acho que vai ter uma galerinha Ah, sábado, né, mano? Condomínio grande, então A pessoa quer uma exclusividade na piscina Ah, até quem está tão lotado, né? Só o zombo, hein? Bafo dos infernos Meu amor, ela não está na piscina? Não! Ela não quer entrar na piscina, galera Eu não quero ter um bom achar que eu sou mó suada Que eu nunca entro no lugar de achar Tomo banho, gente, prometo que eu tomo banho Ela não gosta de água, ela tem medo de água, entendeu? Eu não sei nadar A água está boa Tem uma galerinha ali que divertindo Fala aí, amor, a diferença entre Moleques de, sei lá, de 12 a 15 anos A gente não tem 15 anos Tem bem mais Tem quanto? Acho que uns 14 a 15 Não, então não tem 15 anos 14 a 15 Eu acho que não, mas tem uns que tem 17 ali Não sei o que, não sei o que É normal saber se tá um moleque Enfim, fala aí a diferença entre Adolescentes homens e adolescentes mulheres Você vê claramente Tipo, as meninas, elas ficam Ai, menininho, não sei o que Olha aqui, não, não, não Tipo, mó delicada Quietinha no lugar dela E os moleques, tipo, de 17 anos ali Vamos nadar, pular, piseira Era isso? Ah, mas isso é bom, né, amor? Os moleques aproveitam mais, né? É, eles demoram mais pra crescer também Olha, eu continuo com a maturidade de 15 anos Então tá bom É, realmente É, eu continuo com a maturidade de 15 anos Olha só, você vai ver no vídeo que eu sou loira É, você não tem o cabelo Nossa, ele tem o cabelo feio Ô, gente Ela é loira Fala a verdade Ela não é loira, mano Eu sou loira, sim Você é loira desde quando, velho? Olha aqui, olha a diferença de... Ele fala que tem o cabelo castelo Mentira, mentira Galera, deixa aí nos comentários Se ela é loira, se ela não é E se tiver 100 likes Eu jogo ela na piscina E aí, pessoal, estamos no outro dia Ontem acabei não gravando muito pra vocês Porque a gente foi na piscina Ficamos lá um pouquinho Depois voltamos Acabou que a gente ficou com um pouquinho de sono E é isso aí Acabou o dia Então vamos lá Estamos no outro dia A gente resolveu ir na pizzaria agora A gente resolveu não Eu vou levar o senhor e o meu namorado pra jantar Pela primeira vez Primeira vez Primeira vez que ela vai me levar pra jantar Eu vou jantar Vou levar ele pra jantar Dica, meninas Levem o boy de vocês pra jantar Eles gostam Enfim, gente Eu recebi algumas perguntas Por que que eu tava mal-humorada em Capitólio? Gente, eu não tava mal-humorada em Capitólio O que que aconteceu? Eu e o Matheus Foi a nossa primeira viagem de ônibus Pra qualquer lugar do mundo Então a gente nunca tinha viajado Primeira vez que a gente viajou de ônibus Normalmente eu sempre vou com o meu carro Ou quando a gente vai com algumas outras pessoas Vai no carro de alguém Então foi bem cansativo, né? Então a gente, além de ser de ônibus Foi a noite, a gente passou a madrugada E foram sete horas de viagem É, mas não fiz Foram sete horas de viagem O Matheus, ele não tem dificuldade em dormir Eu tenho muita dificuldade pra dormir Eu tenho insônia E eu não consegui dormir nada no ônibus Pra não falar que eu não dormi Eu dormi das cinco às seis e meia E sete horas a gente chegou lá Então ainda fiquei um tempo acordada Então eu tava com muito sono Eu tava muito cansada E não tava acostumada a viajar tanto tempo assim de ônibus E sem dormir Então tava com basicamente virada Por isso que eu tava com uma cara meio... Tava cansadinha Porque eu tava muito cansada Eu fiz até piada com o jeito que ela falou Mas é porque ela tava cansada, tadinha Aí as pessoas, nossa, por que você não tava gostando da viagem? Gente, eu adorei a viagem Só que eu estava sem dormir E eu tava podre Quando a gente tava voltando Tava pior ainda Porque a gente já tava lá um tempão A gente andou bastante Então é por isso, tá? Não liguem Acontece às vezes das pessoas estarem meio cansadas Por nenhum motivo Mas é só isso, tá? Mas enfim... Vamos lá pra pizzaria Vamos lá que ela vai me levar pra jantar E é isso aí, beleza? Chegamos na pizzaria A gente ainda não sabe o que a gente vai pedir O que você vai pedir, amor? Não sei Coisas com queijo Queijos Muitos queijos A gente ainda vai decidir o que a gente vai comer Comprei o cardápio Chegou ainda o cardápio Vamos ver Aqui a gente tem uma história muito fofinha Foi o primeiro lugar que a gente veio Primeiro dia de namoro Veio jantar aqui No dia que eu pedi ela em namoro A gente tava lá na casa da minha mãe Foi o dia que ela conheceu minha mãe E aí no final do dia Acabou que a gente... Ela conheceu meu pai No mesmo dia A gente veio aqui comer uma pizza E ela tava nervosa, né? Porque Primeira vez que ela conheceu Meus pais E é isso Né? É, foi uma experiência muito legal Porém, a gente tava um pouco nervosa E eu falei pra ele que eu ficava cutucando Esses negócios Jogo americano Dinheiro bolado Nossa Deixa eu chegar agora Olha essa beleza, véi Calabresa e quatro queijos Você que tem namorado Ou namorada Namorado de vocês Pega azitona Eu só pego com o homem Ele não come, tá? Eu não fico roubando comida de ninguém Eu não gosto de azeitona Então Todas as pizzas Ela sempre pega minhas azeitonas Ou eu boto no prato dela Comenta aí Se com você é a mesma coisa Ou se vocês disputam Azeitonas Acabamos de sair Vamos lá Vou levar a Tamiz pra casa dela Porque amanhã eu acordo cedo Amanhã tem que trabalhar E vamos lá Chegamos na casa da Tamiz Vim aqui deixar ela Já tô indo embora pra casa Amanhã tem Formatura do meu primo Vou filmar pra vocês Tá feliz? Tô feliz Tô feliz Tô feliz Tô feliz Primeira vez que ela Me levou pra jantar A gente ganhou a pizza Se você gostou Se inscreva aqui no canal Deixe o seu like Ative o sininho Espero que vocês tenham gostado Do vídeo de hoje Enfim Eu vou sempre tentar fazer Conteúdo novo com vocês Conteúdo que vocês querem Se vocês querem alguma coisa Aqui em específico Deixe nos comentários Pra mim saber exatamente O que vocês estão pensando E é isso aí Valeu Muito obrigado E tchau Tchau